A próxima quarta-feira começa a Expo Norte. Uma das atrações é o Festival Nacional do Mamão Papaya, um concurso que vai escolher o melhor mamão do Brasil. E as frutas passam por um rigoroso teste. Depois dessa reportagem, você vai enxergar o mamão com outros olhos. O Brasil é o maior produtor do mundo. E a partir de agora, nós vamos mostrar como funciona a indústria do mamão. O Espírito Santo é o estado que mais exporta mamão. São frutas produzidas em pequenas lavouras, como essa do Francisco. Há um ano e meio, o mamão entrou na vida dele, só que em segundo plano. Ela entrou em consequência da gente querer formar uma roça de café. E aí, consorciamos o café com o mamão. Com o mamão. E hoje, o que é mais jogo para você? O café ou o mamão? O café, a gente não pode falar ainda que estão aí plantando, cuidando. E hoje, a renda da fazenda é do mamão, no caso. E está sendo satisfatório. Hoje, 60% do que é colhido aqui vai para a Holanda. Francisco explicou que o mercado internacional é ainda mais exigente do que o brasileiro. E por isso, foi preciso investir. E investir pesado. A lavoura dele tem sistema de irrigação e até armadilhas para pegar moscas. A mosca da fruta atrapalha no setor de produção. Então, lá fora, eles querem saber se vai mosca para lá, se não vai, como é que é, como é que não é. Então, eles querem tudo isso. Porque é um processo que a exportação pede, né? O mercado externo pede. Exigência. Exigência. Assim como o Francisco, outros produtores capixabas vão participar de um festival, um concurso que vai eleger o melhor mamão do Brasil. Produtores do Espírito Santo, da Bahia e do Rio Grande do Norte participam do Festival Nacional. E para vencer o concurso não é nada simples. O mamão é avaliado com muito critério. A fruta, lógico, tem que ter qualidade. A Abrapex, que é a entidade que representa o setor produtivo e também de exportação do mamão de todo o país, embora concentrado aqui no Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia, resolveu ter essa iniciativa de promover as boas práticas de produção da fruta, né? As boas práticas no campo, nesse processo de produção que o mamão passa. Então, com isso, ela lançou o Prêmio Produtor do Ano, que a cada ano o objetivo justamente é reconhecer e também valorizar os produtores, os bons exemplos no campo. Aqueles produtores que seguem as práticas recomendadas, as boas práticas de produção, né? Com a questão da sustentabilidade também. Com isso, a gente acaba reconhecendo, valorizando esse produtor e incentivando a cadeia produtiva como um todo a seguir essas técnicas que são recomendadas que vão resultar num fruto com maior qualidade e com isso também o consumidor sai ganhando. Essa fruta chega com mais qualidade no mercado. O título de melhor mamão do país pertence a essa lavoura. Olhando de perto, dá pra entender por que o mamão daqui é o melhor do Brasil. A fruta é forte, consistente, diferenciada. A comissão técnica que avalia os produtores nesse caso, elas dividiram em duas etapas, né? Essa comissão dividiu em duas etapas essa avaliação. Primeiro, as empresas que recebem as frutas dos produtores, elas avaliam quesitos como a aparência do fruto, também a padronização desse fruto, o teor de brix, que é o teor de açúcar, né? O sabor, a qualidade dessa fruta. A regularidade de produção dos agricultores também é avaliada nessa primeira etapa. Na segunda etapa, alguns produtores são visitados em campo, onde essa comissão técnica que é formada por profissionais do setor, renomados aqui do Espírito Santo e também da Bahia, eles vão a campo para conferir outros quesitos. No caso, aspectos sociais, aspectos ambientais são avaliados, né? O controle de pragas e doenças, né? A proteção na colheita, a utilização de adubação de maneira correta, a utilização de irrigação também, a aplicação de defensivos. Da lavoura, o mamão vai para a indústria. Essa será uma das julgadoras do prêmio. As frutas que chegam aqui são separadas por lote. Aí começam os testes. Os critérios que a gente avalia um fruto, quando ele chega da roça, a primeira avaliação é dano mecânico. O que seria o dano mecânico? É o dano da colheita, do transporte, a forma como esse fruto chega na empresa. Então, se ele foi colhido, jogado de qualquer jeito dentro da caixa, então isso vai trazer danos ao fruto, que são os danos mecânicos. A segunda análise, três dias após ele estar dentro do laboratório, a gente faz de sanidade, que são as doenças que ele vai desenvolver nesses dois, três dias aqui dentro da empresa. A segunda, terceira análise que a gente faz é quando está embalando, que a gente vê o tamanho, né? Diferencia tamanho por cliente. Após sete dias, dentro do laboratório, a gente é feita a análise final, que é medir o teor de açúcar, né? Que é o BRICS. Então, essa é a etapa final. Nada escapa aos olhos da avaliadora. Depois dessa bateria de testes, o mamão é lavado, passeia por uma esteira rodeada de pessoas e vai direto para a caixa. Ah, ainda recebe o selo de qualidade. É assim que a melhor fruta do país será escolhida. O Festival Nacional de Mamão é um dos destaques da nossa agenda do campo. Vamos conferir. De quarta-feira até sábado, tem a Expo Norte em Linhares e o segundo Festival Nacional do Mamão Papaya. De 4 a 6 de abril, tem a Expo Fest em Churí, Vila Velha. De 5 a 6 de abril, tem o primeiro encontro de veículos antigos em Santa Tereza. No dia 27 de abril, tem o primeiro Festival de Concertina, em Baixo Guandu. E você pode divulgar a festa da sua comunidade aqui no Jornal do Campo. É só mandar o cartaz para Jornal do Campo, TV Gazeta, Rua Chafico Muradio 902, Monte Belo Vitória, o CEP é 29 053 315, ou pode ser também por e-mail, jornaldocampo, arroba, redegazeta.com.br. Jornal do Campo